Javi, Savi, 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 Savi. OK, Savi.... . 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 O que é isso? É isso. O que é isso? É isso? É isso? Eu vou fazer isso. Você sabe que ele está fazendo isso? Você sabe que ele está fazendo isso? Sim Vamos ver Você vai fazer Ninho Eu vou fazer Eu vou fazer Ras Es Fi Um O que é isso? você não está consigo Ai você quer que eu pegue ? você faz isso? hum você pode me dar um vírus você pode me dar algum caso você pode me dar algum caso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.